Vamos começar a praticar então, ó. Vamos pegar aqui, exercício 1, função x ao cubo, vamos começar simplesinho, vezes LN e x. Tem multiplicação? Tem. Tem x no primeiro? Tem. Tem x no segundo? Tem. Ah, eu posso usar a regra do produto. Não, você deve usar a regra do produto. Porque se você não usar a regra do produto, você vai estar errando. Ok? Então, como que usa a regra do produto? Olha só, símbolo de derivada, regra do produto. Derivada do primeiro, derivada de x ao cubo, tombo 3, mantém x e tira o um expoente, e tira o um expoente ao quadrado, vezes o segundo, que é LN e N de x, mais o primeiro, que é x ao cubo, vezes a derivada do segundo. Qual a derivada de LN e N de x? LN sobre x. Se você quiser adeitar isso aqui, você pode adeitar, vai cortar isso com isso, vai ficar x ao quadrado. Vamos finalizar, para ficar bonitinho, para ganhar aquele 10 bonitão. 3 x ao quadrado, vezes NN de x, mais x ao cubo, vezes 1 x ao cubo. Dividido por x, x ao quadrado. Mas você está ousado. Você entrou nos nossos cursos lá, você dá helpflix, você pegou, fez tudo, começou lá do matemática zero. Aí você falou, poxa, eu vou deixar bonitão. Tem x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, tem uma soma, vou pôr x ao quadrado em evidência. 3 x ao quadrado LN de x, dividido por x ao quadrado, dá 3 LN de x. x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, N. E aí você deixa assim, você quer mostrar para o professor que você é fodão. O professor vai fazer o quê? Está certo, uma salva de palmas para você. Primeira derivada com regra do produto que a gente está praticando. Professor, eu preciso fazer isso que você fez aqui na última linha? Não, isso aqui foi só uma graça. Não aconselho no que faça, a não ser que você tenha certeza. E a segunda linha? Ah, aí é melhor fazer, né? Você deixar essa divisão aqui, seu professor vai acertar. Faz encostada, né? É só uma divisão de impotência ali. Ok? Vai estar aí. Primeiro exercício feito pela gente. Entendeu o que está sendo feito aqui? Não tem segredo. De verdade, gente. Hoje, eu espero... Espero não, né? Não vou nem esperar e nem falar que eu vou torço. Eu vou dizer que eu conto com a ajuda de vocês. O dia que eu perder a humildade e olhar para a lousa e enxergar com o mesmo olhar de vocês, que é difícil para vocês enxergar como uma coisa difícil e transformar em uma coisa fácil, o dia que eu perder isso, vocês falam, professor, sua aula está uma bosta. Revisa aí que sua aula precisa melhorar. Está muito ruim. Então, eu não quero perder esse olhar jamais. Mas, depois de centenas de aulas dadas já, talvez até milhares, né? Porque já gravei tantos lerinhos. Milhares. Milhares de aulas. Eu tenho certeza que isso aqui não me parece uma coisa complicada. Porque a pergunta é simples. Tem multiplicação? Tem. Tem x do primeiro? Tem. Tem x do segundo? Tem. Tem que usar a regra do produto. Tem.